É galerinha, infelizmente já se passou 20 dias né E os peixes ainda continuam Assim ó Cadê? Microscópio né, bem dizer Felizmente Infelizmente Brincadeira galera Os peixes estão aqui Olha o tamanho deles né Ainda não comer né E se liguem que a gente vai ter uma boa notícia aí Vou mostrar eles completos né Fala galerinha Sejam todos bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou atualizar a criação né Mostra como é que estão os alevinos com 20 dias E será que eu tive sucesso Ou eu não tive sucesso Em meu método de reprodução acelerado com os alevinos né O vídeo tá bem bacana Tá bem completo Vou ensinar como é que eu faço a troca de água Qual alimento que eu utilizo A frequência de água que eu faço a troca de água deles né E vocês vão conferir a questão deles Eles estão bem bonitos E antes de ir para o vídeo Se você quer adquirir mais conhecimento sobre o peixe beta Vai lá na descrição Que lá tem um link do site bem direitinho Ensinando a você criar o seu peixe beta com qualidade né Sem mais enrolação Vamos embora para o vídeo Vamos lá né O primeiro passo para a gente ter um bom crescimento dos peixes beta é a questão da água Ter sempre a disposição água limpa né Eu coloquei aqui num tonel de acho que é 200 litros E deixo aqui por uns dois dias para que a água seja tratada Todo o cloro dela Como aqui bate o sol diretamente ó A sombra E o sol batendo diretamente dela Vai ajudar no tratamento dela né Então água boa tratada Que está descansada aqui por dois dias né Vou Aqui embaixo tem uma torneirinha né E coloco Eita A água aqui para que a gente possa fazer Trocar a água dos peixinhos aqui né A gente vê que é uma água Espera aí Que está limpa né Está limpa Mas Que começa a aparentar um aspecto meio que leitoso né E que independente de estar limpo ou não É bom trocar para que a gente possa ter um Um maior crescimento deles né Eles não gostam muito de sol Ficam aqui mais na parte da sombra né E as pontinhas servem para fazer A questão do sistema da filtragem natural né Vou encher um pouquinho Aumenta aqui o fluxo né Da água Aqui é para quando tiver tudo A água estiver toda limpa A gente Trocar a água dos peixes né Espera mais um pouquinho Água limpa e tratada né A gente começa a Pegando aqui Eu começo pelas plantas né Vou colocando elas aqui Uma por uma E No finalzinho A gente começa pegando Os peixes né Ó Tirar aqui as folhinhas dela né O excesso de raiz E a peixar ela tá E agora com o auxílio não Mais daquela mangueirinha Mas sim peraí Sem o auxílio dessa mangueirinha né Agora com o auxílio da peneira A gente faz A gente faz A captura deles ó Um a um A gente pega aqui eles Alguns já apresentam cor Outros não né Mas é isso aí ó Ó a peixada linda 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 né E passa eles pra A água nova Ó Sempre fazendo isso aqui Pra que não fique nenhum Na peneira Olhou Não tem nenhum Repete o processo né Dá uma pescada aqui Aqui dá mais uma peneirada né Aqui eles Azulzinho Joga pra cá E isso a gente vai repetir né Vou Dar uma pausa aqui Tem muito peixe né E Filma só com a mão É meio ruim de Pegar né Ó Os peixinhos Dá pra ver uns azulzinhos Bem clarinhos né Jogo pra cá Olha se não tem nenhum Essa sujeira aqui Quando não tem nenhum É só a gente bate aqui ó E a peneira limpa Todinha né Vamos repetir o processo Até passar todos pra cá Simbora Água limpa né Os peixinhos já estão aqui Nadando bem né Como a gente pode ver aí ó Quando Agora eu vou colocar o fermento né O fermento que nada mais é do que O náupro de artêmio Eles ainda estão comendo Os náupros né São bem novinhos Tem 20 dias Mas já estão no processo de transição Entre O náupro da artêmia E A artêmia congelada né Graças a Deus Estão ali no fundo Vou inserir aqui Tá aqui também E aqui Eita ali Vou dar uma lavadinha aqui assim né E jogo aqui também Daqui a pouco eu volto certo Pra mostrar o tamanho deles Eles vão engordar muito Parece até que é filmado em outro dia Mas eles se alimentam muito É que nem chocolate Já estão caçando aí Mastigando aí os náupros né Só pegando aí Daqui a pouco eu filmo novamente eles Pra mostrar como é que eles estão né Gostam muito de sol não Mas tem ali uma boa parte Daqui a pouco eu volto pra filmar Vamos lá né Passou uma meia horinhazinha Vamos ver Sim Essa tela de proteção aqui É pra impedir que Bentevees Ou outros pássaros Ou outros predadores Venham Estar predando Nossa Criação aqui né Afastar aqui um pouquinho A gente já viu A gente já viu A barriguinha né Acredito que eles estão mais pra cá Ó A barriguinha deles Todos bem gordinhos Ó São muito sensíveis a A luz né Não gostam de jeito nenhum Quando eu levanto aqui Já vão se esconder Dentro das plantinhas E é isso aí pessoal 20 dias Graças a Deus Crescimento bem Em elevado É Uma CTS Trocar água E alimentar eles bem Uma boa qualidade de água E uma boa alimentação Faz com que eles cresçam bem né Cresceram bem Já estão no processo de transição Pra ter minha congelada E vamos aguardar Eles Revoluírem ainda mais né E vamos lá E vamos lá